Oi gente, tudo bem com vocês? Depois de um bom tempinho, né, vim voltar aqui com os vídeos E hoje eu vou gravar um vídeo meio diferente aqui pra vocês Que é customizando as minhas meias calças, né Que a gente fez tipo uma segunda pele assim, né Então ó, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá vendo? Meu top e com a blusa Que eu sei que muita gente gosta Então eu vim aqui ensinar pra vocês E espero que vocês usem meu vídeo como exemplo, né, pra fazer E é isso, vamos começar? Então, hoje eu vou fazer uma coisa assim, bem estilosa, né Eu vou customizar essas meias Essa meia arrastão e essa meia aqui Mas então vamos lá começar com a arrastão Então gente, ela é assim, olha Faz muito tempo que eu tenho essa meia arrastão e eu não usava Então, já que eu não usava, eu vou usar pra alguma coisa Eu comprei isso daqui antes da pandemia Certo? E agora vamos usar finalmente, né, depois de tanto tempo Mas enfim Tão vendo esse meiozinho aqui? Então, esse meiozinho aqui vocês vão dobrar Assim Então, você vai pegar essa parte aqui E vai cortar arredondando assim, ó Pra formar a gola Então, gente, no meu caso A minha meia arrastão não é toda arrastão Porque tem umas que são, tipo, todas, assim Mas a minha tem essa parte aqui, sabe? De blusa lisa mesmo E eu cortei um pouquinho mais pra baixo Por causa do ombro, tá? Então ficou assim, olha Então, gente Aqui na parte da... Que vai ficar aqui, né Eu vou cortar mais ou menos aqui, olha Mais ou menos aqui Pra ficar certinho, né Corta Então ficou assim Depois eu coloco pra mostrar pra vocês E agora vamos fazer na outra E na outra, gente A gente vai seguir o mesmo passo E... Só que essa daqui A gente vai fazer um pouco diferente A gente vai fazer no... No... No jeito de... Blusa luva Sabe? Que os dedos vão entrar aqui Tipo uma luva mesmo Então vamos lá, né Vamos fazer o mesmo procedimento Começando aqui por baixo Vamos dobrar ela E vamos cortar arredondando Então, gente Já cortei aqui a parte do dedo Agora... É... A gente vai cortar tipo meia lua aqui Sabe? Tipo assim Pra entrar os dedos certinho e tal É... Tão vendo aqui, gente? Aqui ficou meu dedão E agora a gente vai cortar tipo assim Olhem como ficou, gente Aqui Olha que massa que fica, gente Agora eu vou fazer do outro lado Daqui a pouco eu volto com os looks Então, gente Ficou assim, olha Se você quiser pode ficar aqui Ou pode deixar um pouco mais pra cima Gosto de deixar mais pra cima Mas enfim E agora a gente vai comer com a blusa, né Com blusa sobrepostas Se vocês quiserem Podem usar top assim mesmo Ou vocês podem usar a blusa com manga Blusa... É... Regata e tal Que fica bonito do mesmo jeito Tá bom? Então vamos colocar a blusa agora Então, gente A primeira blusa foi essa E... Que eu amei Porque eu queria muito, muito mesmo E ficou assim E agora vamos ver com o top, né Deixa eu levantar aqui Eu tô com uma palça de tactel E com essa blusa aqui da Renner Ó Então, gente Agora eu tô usando com o cropped Olha Tá meio marrotado esse cropped, né Mas foi só pra mostrar Parece aqui embaixo E não tem problema aparecer aqui embaixo Porque ele não fica feio nem nada Não, não é um cropped Agora vamos usar com um cropped sem manga Então, gente Ficou assim com o cropped sem manga Então, gente Essa blusa... Essa blusa... É... Essa blusa aqui, né Que é a segunda que eu mostrei lá Depois da arrastão Que como eu tinha dito Ela é pra lugares frios, né Que tipo Ela esquenta bastante até Que no caso Ela era uma meia calça Fio 80 Agora ela virou... É... Uma blusa Fio 80, né, gente Olha aqui como é que ela é grossa, olha Dá pra tapar o frio, né E agora eu vou usar com as composições Então, gente É... Essa blusa aqui Tô usando com essa blusa branca Que eu amei essa composição Achei muito bonita E, olha Vou mostrar mais perto aqui Ficou assim Então, também tem essa blusa rosa aqui, olha Ficou super legal também Então, gente Agora eu coloquei um short E eu gostei demais Dessas blusas Ainda mais com... Que fazem composições de roupas, né E é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo Espero que vocês vão utilizar essa dica, né Se vocês forem fazer E é isso Muito obrigada por assistir até aqui Se você gostou da ideia Compartilha com seu amigo E é isso Deixe seu like e inscreva no canal Beijinhos Tchau 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 Tchau.